Oi, pessoal, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui, minha amiga, Fátima Bernardes. Olá, amiga, Rafael Torvaldo. Olha que chique! Como o Multishow me desafiou a fazer coisas a primeira vez na vida, tipo ter um talk show e tudo mais, eu vou fazer, de fato, a primeira vez, uma dancinha do TikTok com Fátima Bernardes, que é professora de dança também, tá? Mas não dessas dancinhas, né? Não dessas dancinhas. Não, eu fui, né, no passado, e agora a gente tem que aprender, é outra coisa, né? Isso que eu acho até, porque sempre tem umas coreografias que são usadas nas mesmas músicas. Parecido, né? Mas tem uns passos que se repetem, né? Esse aqui que vai te pegar e que... Esse aqui tem muito nas coisas, ó. É, de ladinho, né? Vamos ver. Ah, eles colocaram também aqui os adereços, de repente, pra gente usar, se sentir à vontade. Esse cordão é de ouro mesmo, tá, Fátima? Cuidado, a gente precisa devolver pro Multishow. Esse é bem poderoso, né? Eu vou ficar com esse daqui. Olha, ostentação. E a gente, de repente... Eu quero aquele pequenininho lá da frente. Esse aqui? Ah, colorido, né? Esse vai ficar demais, e você? Deixa eu ver. Ai, ficou demais, gente. De verdade. Esse até pra levar pra vida. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Como eu fiquei, esse... Ih, embaçou tudo. Melhor evitar isso aqui. Tá embaçado. Tá embaçado de mal, ó. Vamos nessa. Aí eu vou te fazer umas perguntinhas, Fátima, e a gente... Tem que falar e dançar? Falar e dançar. É meio que um desafio, né, pessoal, meus amigos? É. A gente levanta. A gente afasta a cadeira, pode ser? É melhor pra gente ficar mais tranquilo aqui. A música é a Tubarão. Tá. Eu te amo, Tubarão. Andou na prancha. Cuidado, Tubarão, vai te pegar. Tubarão. Te amo, Falcão. Te amo, Érica. Tô, tô, tô. Tô, tia, 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 tia. Tô, tia, 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 tia. Tuvarão, andou na prancha, cuidado, tuvarão vai te pegar. Aí, posso dar mais uma vez em lá? Andou na prancha, cuidado, tuvarão vai te pegar. Tuvarão, te amo, Falcão, te amo, Ericão. Vamos voltar para as perguntas mesmo? Mandar passinho no vale-funk ou uma rocha com um estranho no rodeio? Eita, eu acho que é muito melhor. Não conhece a pessoa e manda uma rocha no rodeio? Esquisitíssimo também, eu não faria. Versão original ou remix? Sempre versão original. É? Ah, eu acho, eu estou sempre querendo uma coisa nova. Sim, é porque na hora que eu perguntei isso, eu lembrei uma que eu amo, que é remix do Alceu Valença. Ah, é uma delícia. Essa foi uma delícia, mas também eu gosto mais do original. Mas eu pensei mais na vida, falando de remix e assim, como se fosse uma coisa para a vida. Ah, sim. Eu gosto de mudanças, então eu gosto de coisas originais. Não remixar nada do que já existe. É, por aí que eu estava pensando. Olha a Fátima. Já que é terapia, vamos fazer junto. É terapia, vamos participar, moleque. Fátima, eu acho que era para a gente dançar, mas não dá para fazer a duas coisas ao mesmo tempo. É difícil. A gente tem uma coisa assim. Prefere postar stories ou ver uns dos outros? As duas coisas, eu gosto de postar. Você gosta muito de postar? Eu gosto, eu gosto de postar. Eu tenho uma certa preguiça, eu deveria postar mais. É, eu posto. É? Eu ontem não postei nada, hoje também não ainda, mas eu gosto. Muito duodíssimo. Eu gosto, só estou um tempinho sem postar, hein, pessoal? Dá um tempo aí, porque eu trabalho, teve fim de semana, trabalhei, então... Você está trabalhando muito, está vendo seus projetos novos também. É, estamos aí, né? Quando começar esse projeto, você vai postar muitos bastidores, Fátima Bernardi? Eu vou postar muitos bastidores. Olha, fica ligado que está vindo um programa novo da Fátima Bernardi. E o do nosso também, que foi muito legal. Foi demais. Porra. Te amo. Amei, meu amor. Obrigado. Obrigado. Não, eu não adoro. Eu acho que é. Andou na prancha. Cubara, tubara, o bate-pé. Cubara, tubara, o monte de amizade. Cubara, o monte de amizade. Cama, o monte de amizade. Não, eu não adoro. Paixão, não. Porque aqui é só tubara. Enquanto tu... Ah, de um jeito aqui, sabia, Fátima? Caramba, ele ia ligar para o salmão. Vamos embora, vem.